Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Flup ficou sem acreditar, porque simplesmente ele acabou recebendo um superchat de 500 pilas de uma criança, é isso mesmo. O moleque tinha mandado 500 pilas, depois ele mandou ali o ID dele novamente, né, pro Flup adicionar e o Flup acabou adicionando e chamou ele. Aí depois viu que realmente era uma criança e ficou assustado. E o moleque falou algumas coisas também, então vai conferindo aí. Mas antes, deixa aquele likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Me perdoa, velho, me perdoa. Só vai com aleatório. Eita, 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 que isso, 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 Júlia. Ah não, pô. Eita, que isso, cara, que isso, cara. Mano, do nada, do nada, do nada. Que isso, Júlia. Que isso, cara. Se chamar ela, vai ter que me chamar, que eu dou 400. Ah, cara, que isso, mano. Pô, rapaziada. Chama ela. Pô, Chachi, mas eu não sou, mano. Aí eu vou estar me vendendo por dinheiro, tropa. Pô, Júlia, na moral, de coração, muito obrigado mesmo, tá ligado? Muito obrigado mesmo. Deixa eu ativar o efeito aqui de novo. Pô, mano. Que isso, filho. E aí, filho? Mano, se tu não me coisasse na coisa, eu ia arremolçar mesmo. Ô, mas essa conta é da sua mãe, qual foi? Não, não, eu só uso a conta da minha mãe, porque a minha eu tô fazendo ainda, velho. É o quê? Eu ganho salário, tá, mano? Eu ganho mesada. Ah. Já tem metade da minha mesada mandando esse dinheiro pro Chico. Aham. Se eu for me chamar, eu vou ficar puto. Ah, sim, entendi. É, tu não tá entendendo nada. Não, eu tô entendendo, eu tô entendendo, mas tipo assim, né? É que não dá pra confiar, assim, né? Em criança, questão de dinheiro. Ah. Entendi. Então, vamos lá, então. Vamos jogar, vai. Não, isso aí que você sabe, né? Tipo assim, se você reembolsar, aí você vai ficar com a consciência pesada, tá ligado? É, eu mandei pro tio novo. Aí, Deus castiga, você tá ligado, né? Ô, o tio nove veio assim, quando eu mandei 400 reais pra ele. Eita, pô. O cara jogou no X, não apostou. Ué, é a mesma reação que eu tive. Mas ele jogou contigo em live? Não, é, ele só não jogou porque ele tava jogando apostado. Ah, entendi. Valeu, Braga. Deu pra ver aí que o Flup nem acreditou. Ficou realmente muito animado. Né, não, Carlinhos? Ô, o Flup. Oi. Esses dias que eu tava jogando com o emulador, o emulador tava ferrando com a internet, velho. Tava roubando a internet. Como assim? Tipo, parece que o emulador tá roubando a internet de mobile, velho. Queriam? Ele, tipo, começa a alagar tudo que eu não jogava com a internet. Pô, mas tipo assim, você falou que você ganha a mesada, né? Mas você não gastou muito dinheiro, não, mano? Você não gastou sua mesada inteira, não? Ah, eu gastei a mesada. Que isso? Você ganha a coisa de mesada, fala pra nós. Ó? E você vai e me manda 400, você é doido? Eu tinha uns 2 mil na conta, velho. Ô, louco! Ô, mas, ô. Você tem que guardar dinheiro, pô. Não é assim, não, tá ligado? Não, porque eu fico com uma informação humilde. Eu mando pros youtubers pra eles arrumar os computadores deles, entendeu? Arrumar o quê? Arrumar os computadores deles. Ah, aí tem... Ah, aí tem... Hã? Ixi. Chate, ele tem um monte de criança rica, mano. Ô, Flopo! Ô, 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 ô! Semu, qual é o seu nome, na verdade? Qual que é o seu nome? Meu nome? É. Por que você sabe o meu nome? Não, como que eu vou te chamar? Eu vou te chamar de Mano Max, tá de sacanagem? É, eu sou Mano Max, pô. Tá, me chama de... Jefim. Era o meu nome mentido. Ô, Jefim, você mora aonde? Fala pra nós. Qual é o estado? Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul? Um tiro? Você mora em Rio Grande do Sul? Sim, caramba! Ó, moleque! Fala direito, moleque! Ah, ficou... Eu vou te devolver pra um, pô. Não morre em Rio Grande do Sul? Qual é a cidade do Sul você é? Você sabe? Eu sou de... Novo Hamburgo. Novo Hamburgo? Novo Hamburgo. Poxa, eu nunca vi a cidade da minha vida, mano. Vocês conhecem? O que não vive aqui? A única melhor que ganhava era um tapa nas costas. Ô, quando a pessoa reembolsa se tem que devolver o dinheiro, né? É o quê? Quando a pessoa reembolsa se tem que devolver o dinheiro da pessoa. Não, quando a pessoa reembolsa o dinheiro, volta pra sua conta, né? Mas, tipo assim... É igual eu falei pra você. Aí vai dar sua consciência, né? Se você acha que é certo, você faz, entendeu? Eu não tô te obrigando a nada, entendeu? Ô, mas, tipo assim... Tão falando aqui que tu é rico, é verdade? Pô, tu é pobre e tá mandando 400 contas pras pessoas na live? Caralho, você é rico. Não é rico. Muito rico. Se duvidar, amanhã eu mando mais 400, se der. Duvido que você não é rico. Duvido. Ah, mas eu disse também porque tem no YouTube, o limite é 500 pilas, tá ligado? Ah. E é um dia... Um dia não dá pra mandar nada e o outro dia já dá pra mandar 4. Ah, entendi. Aí quer dizer que amanhã você vai mandar 400. Se você querer me chamar de novo, eu vou mal. Caralho, esse moleque, chat. Se tu querer me chamar, eu... 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 Você tá errado. Você é rico e não tem a internet boa. Não, não, cara. É o emulador. Tipo, eu jogo com o emulador. Ah, você joga no emulador? Não, não. Quando eu jogo com alguma pessoa que é emulador, o bagulho, tipo, eu não sei se cuidar que ela começa a dar pra fuder com a internet. Que isso, cara? Mas... Aí, que que tem a ver? Parece que o emulador rouba a minha mente. Oxi. Olha, cara. Parece isso. Olha que doideira. Vai, bora... Bora mais o mim aí, bora. Bora mais o mim aí. Montou uma daquelas skins riques aí? Quero ver. Não. Tinha muita gente comentando aí, falando, né, que esse moleque tinha pegado o cartão da mãe e acabou mandando o superchat. Porque até então, ele estava utilizando a conta de uma mulher. Provavelmente deveria ser a mãe dele, tá certo? E ele falou ali que recebe uma mesada. Só que eu não sei não, rapaziada. Essa história tá mal contada? Porque ontem, na live do TUNINE, ele tinha mandado 500 pilas também. Pode ser que ele tenha mandado 500 pilas pro TUNINE, né? Fez o reembolso e mandou 500 pilas para o FLUP. E ele pode fazer o reembolso também. Ou, simplesmente, ele mandou o quinhentão pro TUNINE e mandou 500 pilas também para o FLUP. E aí, a gente não sabe se ele vai fazer o reembolso. Ele disse ali que recebe uma mesada de 200 pilas e que fica mandando superchat para os influenciadores pra eles arrumarem ali o setup deles. Só que eu acho que isso não aconteceu não, rapaziada. É bem provável que esse moleque tenha pegado o cartão da mãe dele e mandado essa grana toda aí. Todos do chat praticamente estavam comentando isso. Agora, comenta aí o que você acha que aconteceu, beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal. Valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho